Esse sofazão é bem cheguei mesmo, pink, ó, e coisa de cabeça articulado, retrátil, um gigante. Se você não quiser essa cor, que é bem chamativa, é uma cor viva, você pode escolher outra. Esse é um tecido suede com brilho, tem várias outras cores, eles dão 3 anos de garantia na estrutura e te entregam no prazo de 15 dias, gente. Geralmente por aí vão te entregar em 30, 40 dias sob encomenda. Aqui os sofazes te entregam em 15 dias na Piccoli Móveis. Andes Puma Móveis, sempre com produtos elegantermos para a sua casa. Dá uma olhada nesta mesa de jantar, que elegante, 8 lugares. Gente, esse é o modelo Gênesis, 10 parcelas de R$ 3,99. Quer um sofá bonito, diferenciado, para deixar sua sala ainda mais bonita? Dá uma olhada neste retrátil reclinável, modelo Andes, 2,30 de largura, com pilo nos assentos e captonado nos encostos. 10 parcelinhas de R$ 2,99. Lembrando que a fabricação própria, eles fazem da cor que você quiser e na medida que você necessitar. É claro que eu estou falando de Andes Puma Móveis, aqui na Mix Móveis. Vem pra cá. O nome desta loja você já viu em vários cantos da cidade de São Paulo e tem também no Mix Móveis. Casto Móveis. Dá uma olhada. Esse home é MDF, tem outros tons de madeira com detalhe em laca, bonito. Uma gaveta vai ficar muito bem na sua sala. Sabe por quanto? Uma mais 12 de R$ 169. Não só o rack por esse valor. Aí que é o tchan da coisa. Você leva junto esse estofado, que é 3 lugares, um suede amassado e também é retrátil. Olha aqui o espaço para você curtir de monte o seu descanso merecido. Uma mais 12, R$ 169. Ou apenas o estofado, 3 lugares, fica R$ 990 à vista. Casto Móveis, aqui dentro do Mix Móveis. Tem muita coisa boa aqui dentro, não tem? Então vem correndo aproveitar no Mix Móveis dentro do Shopping Internacional de Guarulhos. Até a próxima.